Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no GTA Uniter Porém eu estou jogando no seu modo multiplayer É isso mesmo pessoal, existe um modo multiplayer pro GTA Uniter Foi um inscrito meu que me mostrou ele, então eu queria agradecer aí a esse inscrito Eu acabei esquecendo o nome dele, então me desculpa aí cara, mas muito obrigado mesmo Por ter me enviado aí o link pra poder baixar esse modo multiplayer pro GTA Uniter Eu joguei ele um pouco já e curti Então eu vou estar mostrando pra vocês como é que funciona esse modo neste vídeo Certo pessoal? Ó, como vocês podem ver, a gente está com uma skin diferente Indo pra esquerda aqui, a gente vai nas skins padrões de GTA Sandras né Iguais as do sempre Indo pra direita, a gente vai conhecer outras skins que são exclusivas do GTA Uniter Bom, tem várias skins legais aqui Essa daqui até parece com o Tommy Versace do GTA Vice City né E tem outras também muito legais Eu vou estar pegando acho que essa daqui ó, que eu achei fodinha Vamos selecionar aqui Mas, pera aí, deixa eu dar um ESC aqui pra deixar o jogo mais claro Pronto Tem um bugzinho no meu GTA aqui que eu tenho que ficar clicando ESC E saindo do ESC pra depois ficar um pouquinho mais claro o jogo Mesmo brilho estando em 100% Pois então, como é que funciona o modo multiplayer aqui do GTA Uniter? Pra poder jogar, você tem que ter o GTA Uniter instalado no PC de vocês E depois está lá o GTA Uniter MP Que é o nome dele se eu não me engano Como é que ele é? Ele é um SEMP tá Um pouquinho, meio que desprovido de algumas coisas Mas incrementado de outras em compensação Ele usa a versão 0.3e do SEMP tá Eu vou estar deixando o link aí Desse multiplayer pra vocês podem baixar na descrição desse vídeo Então, se tu gostou aí do modo multiplayer do GTA Uniter É só aí na descrição aí que vocês podem estar baixando o mod A instalação é do mesmo jeito como a gente instala o SEMP, né? No caso Então, ele usa a versão 0.3e Mas como eu disse, ele possui algumas coisas a menos Eu não sei se é só nesse servidor aqui que a gente não pode andar e atirar, ó Porque isso é da habilidade do personagem, né? Ele atira aqui, não anda nem atira Ele para pra andar Quer dizer, ele para pra atirar E enquanto a gente anda mirando, ele anda desse jeito meio estranho Eu acho que isso daqui é só regular no servidor mesmo, tá? E eu vou estar deixando também o link na descrição aí Pra quem quiser abrir um servidor É meio difícil criar servidores aqui Porque, pô, tem que saber scriptar bem Tem que pegar a localização, né? As coordenadas onde tu quer spawnar os personagens, os veículos E também tem que manjar bem das linguagens aí Pra poder fazer um game mod louco Bom, eu encontrei seis servidores no total, tá? No GTA Uniter Nesses seis servidores Tinham players em só um Que foi nesse daqui que eu entrei E tinham só dois online Então é eu e mais dois caras jogando nesse servidor Vocês podem ver que o painelzinho também aqui é igual ao do SEMP, né? O painel do TAB Vamos ver se a gente encontra esses caras aí Pra dar uns tiros neles Mas, conforme eu for jogando aqui Eu vou explicando o que eu sei Do modo multiplayer, certo? Bom, vou abrir aqui o mapa Vocês podem ver que é igual Ao mapa lá do GTA Uniter No seu modo offline Porém, eu não sei porquê Eles não estão aparecendo pra mim, tá? Os players No radar Antes, quando eu não tava gravando Eles estavam aparecendo Eu acho que eles eram algum comando aí Pra desaparecer do radar Pra mim não ir atrás deles Porque eu tava matando eles antes E, pelos vistos O que eles mais querem aqui É conversar, né? Porque esse cara tá conversando Daqui a mais de meia hora já Eu tive que esperar um horário bom Pra poder entrar aqui no multiplayer Porque senão eu era capaz de eu entrar Não encontrar ninguém E vocês ainda falaram que é fake Isso daqui tudo, né? Mas, ó Vocês podem ver que não é fake, tá, pessoal? Mas, infelizmente Eu acho que eu não vou encontrar esses caras Porque eles eram algum comando aí Pra sumirem do mapa Pra mim não encontrar eles Mas vamos perguntar onde eles estão, ó Where Are You guys Nossa, tô escrevendo tudo errado aqui, né, mano? É emoção a gente tá jogando O GTA Unite Ele no seu modo Multiplayer Pois então Eu espero que depois desse vídeo aqui Lote de gente Jogando De inscritos Jogando GTA Unite Porque, pô, merece, né Um baita de um jogaço Um baita de um mod Ele merece ter bastante players aí Usufruindo, né Do seu modo multiplayer E eu não sei em qual E eu não sei em qual dos meus vídeos Que eu postei do GTA Unite Mas eu vi um comentário De um inscrito Falando que ele tá Desenvolvendo um modo multiplayer Perdão Mola multiplayer Ó, tô meio grog já Ele tá desenvolvendo o modo RPG, tá Pro modo multiplayer Do GTA Unite Então a gente vai ter um servidor brasileiro aí De RPG No GTA Unite, velho Olha só que loucura Dentre esses três servidores que eu vi aí Se não me engano Três eram russos E três eram norte-americanos Portanto não tem nenhum brasileiro Nenhum romeno também E nenhum de outra De outro país, né Então se ele lançar aí Esse modo multiplayer Nossa, por que eu tô teimando Em falar multiplayer? Esse modo RPG Aqui no GTA Unite Eu acho que vai fazer bastante sucesso Bom, acabei de encontrar Uma NRG 500 Ela é um pouco modificada É cromada E possui um usinho ali De Unite Olha só que foda, velho Pois então Eu acho que é isso daí, pessoal Infelizmente Eu não vou encontrar ninguém mesmo Os caras se esconderam de mim Pra mim não dar um estilo Na bunda deles Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Mostrando o GTA Unite MP Como eu já disse no começo do vídeo Vou deixar o link aqui na descrição Pra quem quiser baixar É só extrair, tá? Não me engano se é um arquivo Ponto raro Ou se é um instalador agora Pra poder instalar o Modo multiplayer Mas eu acho que é um instalador Então é só Botar todos os arquivos Na pasta principal lá Do GTA Unite Que vocês vão estar podendo jogar Bem de boa Modo multiplayer Certo? Então é isso Muito obrigado a todos aí Que assistiram ao vídeo Até o final Se gostaram do vídeo Não esqueçam então De clicar em gostei E depois Adicionar também os vídeos Aos favoritos Que ajuda muito Na divulgação do meu canal E deste vídeo E se caso tu ainda Não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar recebendo vídeos novos Assim quando eu postar E se vocês vieram aí Pelo post Da Humor GTA Voltem lá E compartilhem o post Que vai ajudar ainda mais Na divulgação Do vídeo Beleza? Então é isso daí Se quiserem mais vídeos De GTA Unite No seu modo multiplayer Avise nos comentários Eu acho que vai ser legal Gravar com vocês até Porque imagina Lutar um servidor só de player Que acompanha o meu canal aí Só de patriarca Ia ser muito foda E fazer um videozinho bem maroto Então é isso Valeu Falou Até mais E fui